Então, gente, olha só o que eu fiz daquela orquídea que a minha vizinha deu, aquela catléia, aquele torrão. Vieram três partes separadas. Aí o que eu resolvi fazer? Como os tronquinhos que ela me deu são pequenos, eu coloquei esse aqui, esse pedaço aqui que estava com a flor, eu coloquei nesse tronquinho, ó. Só que eu deixei esses três negócios aqui, ó, porque eu não consegui serrar. Aí eu deixei assim mesmo, fazer o quê? Aí eu amarrei, deixei assim, o tronquinho é bem pequeno pra ela, mas pro visual, vamos ver se ela vai gostar de ficar aqui. Eu botei o esfagno, que é pra ver se a raiz vai desenvolver. Aí quando grudar mais eu tiro esse barbote todo daí. Achei que ficou linda, apesar do tronquinho ser pequeno, eu achei que ficou show. Tá bem saudável também. Ó, a flor tá aí, tá aguentando. Aí o vento dá e ela fica rodando, coitada, ela vai ficar tonta. A outra parte, que era a parte maior, que tem três botões, ó, eu coloquei nesse cachepô. Porque esse cachepô eu tava deixando ali reservado pra colocar a minha Sherry Baby. Mas aí como a Sherry Baby tá plantada ali, e tá com aquela, saindo aquela arte floral, né? Aí eu vou deixar ela mais um pouquinho então por ali, tá saindo dois brotinhos nela também. Aí eu resolvi colocar essa parte dessa catleia aqui, ó. Olha gente, três botões enormes, olha isso. Olha esse. A Sherry Baby tá ficando já roxinho, ó. Tá vendo? Eu acho que vai abrir, não sei. Vamos ver se ela não vai sentir, né? E não vai abortar. Mas eu acho que vai abrir, porque de ontem pra hoje ele já tá ficando roxinho. Aí vamos ver se ele vai abrir. Vamos aguardar. E o terceiro pedaço, eu sem opção, aí provisoriamente eu botei nesse cotoco de tronquinho aqui que ela deu. Ficou muito pequeno, gente, mas eu coloquei aqui mesmo. Porque esses dois tronquinhos que ela deu, esses dois cotocos, esse aqui é mais cotoco do que o outro, o outro ainda é maiorzinho. Eles são da própria árvore que ela tava. Ele tá até com um negocinho assim, tá vendo, branquinho? Mas eu só lavei com água e deixei, porque ela já estava ali mesmo. Então ela já tá acostumada com ele, né? Aí eu deixei aqui, vamos ver. Aí, pessoal, o que que eu fiz? Pra apoiar o cotoco, eu coloquei, eu enchi o vaso com substrato, né? Com casca de pino, botei um pouquinho de carvão e pedra brita no fundo. Aí enchi com uma casca de pino e coloquei aqui. Acho que ficou fofo. Acho que ficou uma graça, deu um charmezinho, né? Aí, olha só. Acho que ficou bem legal. Acho que ela vai adorar aqui, porque ela já tava nele. Então é isso. Pessoal, olha só, dia seguinte. Olha só como é que estão os botões. Olha isso. Esses dois aqui, ó, já estão bem mais roxinhos, tá vendo? Esse aqui, esse aqui que não cresceu ainda, mas esses dois aqui desenvolveram mais, ó. Ele tá até abrindo ali, ó. Deixa eu rodar aqui. Olha. Tá vendo? Tá até abrindo ali. Então eu acho que vai abrir. Vamos ver. Amanhã eu filmo mais um pouquinho. Valeu, gente? Oi, gente. Olha só, dia seguinte, esses dois botões abriram. Olha só que coisa incrível. Linda. Hoje o tempo tá chouxo aqui no Rio. Tá abafadão, mas tá tudo nublado. Ontem choveu bastante de noite. Eu bem tirei elas daqui. Acho que tinha um flor. Porque deu mó temporalzão, aí eu tirei. Esse botão aqui que ainda tá faltando, tá vendo? Eu tô achando até que ele tá meio quebradinho aqui, ó. Mas eu tenho esperança que ele ainda vai abrir, porque ele tá mais inchado. Olha só. Tá vendo? Ele tá meio... Aqui, ó. Meio... Dá a impressão que ele tá quase quebradinho ali, mas ele tá inchando. Ele vai abrir sim. É isso, gente. Ela não sentiu. Ela cerrou ela. Ela não sentiu. Graças a Deus. É... Eu acho que até o dia que eu postar o vídeo vai estar... Os três botões vão estar abertos. Aí eu filmo mais um pouquinho. Valeu, gente? Tchau, tchau. Oi, gente. Olha só. Bom dia. O terceiro botão abriu. Olha só que lindo. Engraçado que eu percebi que eles abrem mais clarinhos, né? Depois eles vão ficando com a corzinha mais acentuada. Olha só que coisa linda. Tá vendo? Incrível, né? Maravilhoso. Eu tô encantada com essa catleia. Muito bonita. Eu me apaixonei agora pelas catleias, né? Já viu, né? O que vai acontecer, né, pessoal? É isso, então, gente. Que eu queria mostrar. Eu fui gravando uns pedacinhos nesses três dias pra mostrar pra vocês o desenvolvimento dela. Quer dizer, sinal que ela gostou bastante, né? Essa parte aqui que tá no cachepô. Também tá indo super bem. A outra lá no tronquinho também tá ótima. Linda, maravilhosa. É isso, pessoal. E então, antes de acabar o vídeo aqui, eu vou aproveitar, pessoal, pra desejar a todos os inscritos e amigos do canal um Feliz Natal. Que vocês tenham uma noite abençoada, com muita paz e com muito amor no coração, tá? Muito obrigada mesmo, gente, pela parceria e pela amizade de todos vocês. Valeu? Feliz Natal, gente. Beijinhos. E fiquem todos com Deus, tá? Tchau, tchau, gente.